Então ensina, dama-te um toque agora, agora. Assim, dançar, assim, dançar, assim, Kudur. Só sei, só sei, zomba. Não sei. Como é que você não sabe o Kudur? Olha, eu voltei com um grupo, eles estão à minha espera. Mas você tem que ver como é que eles dançam o Kudur, já? Olha, meus amigos, nós estamos osos, sempre a subir, hoje está na rua. E, precisamente, vai conversar um bocadinho aqui com esse grupo, os mais potentes. Vem cá, chefe, vem cá. O grupo é composto por quantos elementos? Quem é que fala? És tu, mano? Sim, é assim, o grupo, os mais potentes, é composto por dois elementos. BeboClone e BetwayC. Então, a TinyMB é um dos produtos da nossa produtora, que é a BC Produções, por isso ela também faz parte da Tropeira Sem Nome, que somos todos nós. Quantos são? O grupo é composto por quantos elementos? Dois elementos, que são os mais potentes. Agora, a Tropeira Sem Nome, somos todos nós. Ok, já compreendi. São doze elementos do grupo, os mais potentes. São dois apenas. E quem são? BetwayC, BeboClone. Peço desculpas. Aqui estão os doze elementos principais do grupo mais potente, não é? Ok, ok. E este daqui, como é que é? Outra parte? A Tropeira Sem Nome. A Tropeira Sem Nome. Vem lá. A BC Produções da Tropeira Sem Nome. E como é que surgem os mais potentes? Quem é que canta, afinal de contas? A música que é muito comentada, que é muito... Que a gente ouve constantemente, que está agora a entrar com muita força. Quem é que canta? São a Tropeira Sem Nome ou os mais potentes? São os mais potentes. BetwayC, BeboClone. Nós estamos a fazer sucesso com o Vem Cá, que o Todo People já conhece ali em casa. Como é que é? Como é? Curtem o Tifidel. É a nova dança. Vem cá. Vem cá, Che. Vem cá. Papoito Subem. Vem cá. Vem cá, Che. Vem cá. Sempre a subirem. Yeah. Mais potentes. Pessoal, vem bem essa cena. Os mais potentes e aqui... Mano, está a esconder do bavilo. Os mais potentes e aqui a Tropeira... Sem Nome, a Tropeira é grande. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ipá, muita coisa. Deixa-me conversar com eles. Os mais potentes. Como é que surgiu o grupo e porquê e qual foi a vossa inspiração? Olha, o grupo existe já há três anos, não? Há três anos. É pá, nós começamos... Tipo, antes era individual. O BetwayC estava sozinho e o BeboClone, tipo, ainda não existia. Depois de algum tempo, nos unimos porque trabalhávamos individual, assim como a Tânia Mbem. Kudurista... Kudur é tudo o mesmo. Preferimos colocar os mais potentes para marcar diferença. E hoje estamos aqui a dar sucesso com o nome Os Mais Potentes. Ok. Aquilo foi assim. A potência. Uniu-se com a potência e formamos a potencialidade. Por isso é que chamamos Os Mais Potentes. Em carga. Olha, vocês já sabem quanto faz sucesso a vossa música? Já tem mais ou menos noção do sucesso que a vossa música faz? E até que, tipo, a música atingiu um patamar muito elevado. Era isso que você esperava? Sim, e muito mais porque a dimensão que a nossa música está nesse momento é, 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 é... É como se fosse... Xiii, nós estamos aqui, mas há muita gente que está à nossa procura aqui para nos conhecer. É, é algo que nós estávamos, não estávamos à espera, mas também automaticamente estávamos à espera. Vamos fazer uma coisa. Vamos dar uma volta. Eu vou chamar a minha colega Karina, vai dar uma volta e vai perguntar às pessoas que estão por aí na estrada se conhecem a vossa música. E vocês ficam tipo nada. Calma, 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 calma. Esses Madés vão ficar tipo nada. E nós vamos perguntar às pessoas se conhecem o Kuduro e a música que faz sucesso. Esse vem cá, Xiii, vem cá. E eles, afinal de contas, estão ali a espiar a cena. Yeah. Manda. Manda. Você responde por mim. Manda. Manda. Ok, se bem, eu estou aqui na rua para falar com as pessoas que passam e saber quem é o grupo mais potente. Mais potente. Vamos lá saber se o pessoal sabe. E se conhece aquela música, vem cá, vem cá, Xiii. Vamos lá ver. Sabem sobre Kuduro? Subamos. Subamos. Vocês sabem cantar alguma música do Kuduro? Subamos. Quais? Aquela música, vem cá, vem cá, Xiii. Conheces? Conheço, 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 conheço. Eu sei que o mais potente é quem canta, vem cá. Mas sabem ou não sabem? Tão com dúvida. Do Kuduristas? Sim. Do Melendro? Não, os mais potentes, o grupo mais potentes, quantos é que são? Lambas. Eles são quantos, afinal? São dois. Vem cá, vem cá, Xiii. Vem cá, vem cá, Xiii. Não dança? Eu não gostei de dançar Kuduro. O resto do grupo, então, não fazem parte? Fazem, mas atropelam sem nome. É isso que eu ia dizer. Atropelam sem nome, dão força aos mais potentes, né? Dão mais força para poder. Então, não dê cantação. São amigos deles mesmos, assim, chegados. E dançam também? Sim, ela é dança. É a nova dança. Vem cá, vem cá, Xiii. 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 Vem cá, o perfumário. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá.